E o excesso de chuvas é apontado como o grande causador das tragédias que há uma semana atingem cidades da região sudeste do país. Mas o efeito dos temporais não seria tão grave se a população, com o descaso da administração pública, não tivesse construído em locais de risco. 220 casas interditadas pela defesa civil. Mais de uma centena só no Morro da Carioca. Podem despencar morro abaixo se voltar a chover. Segundo o governador do Rio, Sérgio Cabral, pelo menos 3 mil casas em Angra dos Reis estão em áreas de risco. Construídas de forma precária sobre o terreno naturalmente instável da Serra do Mar. Naturalmente essas encostas serranas são suscetíveis a processos dessa natureza. Já faz parte do quadro da dinâmica natural. Por quê? Porque você tem todo um relevo muito acidentado, presença de solo, presença de rochas no meio desse solo. Um maciço roxo fraturado. Em um local onde a incidência de chuvas, ela é também muito forte. O geólogo Agostinho Ogura trabalha há mais de 20 anos no mapeamento de áreas de risco em São Paulo. Situação que está fora de controle, diz ele. A vigilância do poder público não consegue acompanhar a velocidade da ocupação desordenada. Você pega uma região metropolitana hoje, ela é muito grande do seu ponto de vista de área. E você tem diversas frentes de ocupação. E a pessoa, ela constrói um barraco e ela ocupa essa área, ela tem um direito de moradia. E fica muito difícil você controlar isso a tempo hábil de evitar que haja uma construção desse pódio. Porque são obras que são, são casas que são construídas da noite para o dia. Lugares onde ninguém devia morar. Barracos pendurados no morro. Em favelas que viram manchete depois de tragédias. Sempre recorrentes. O geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas diz que se não há como transferir as famílias, o poder público precisa intervir com obras para garantir a segurança. Você tem como fazer algumas obras de melhoria, algumas obras de reurbanização e que a gente chama de consolidação geotécnica. Melhoria das condições de estabilidade do terreno. São basicamente obras de drenagem, melhoria dos acessos, contenções localizadas, algumas remoções de algumas casas em situações extremas. Mas dá para você melhorar e reduzir o risco com obras de engenharia e obras de reurbanização.